Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Em 2017, Cuca comandava o Palmeiras em sua segunda passagem como treinador. Indicou, na época, um centroavante ao então diretor de futebol Alexandre Matos, mesmo após a chegada de Miguel Borja no início daquela temporada. O nome de Richarlison, hoje no Everton e que se destacava no Fluminense, foi sugerido. Após várias semanas de tratativas, o Palmeiras não conseguiu trazer o centroavante do Fluminense. Em seu lugar, veio Davidson, e a história daí para frente todo palestrino já conhece. Por sua vez, Richarlison rumou pouco tempo depois para a Europa. Primeiramente no Watford, clube modesto da Premier League. Um ano depois, veio a transferência para o clube de Liverpool. Richarlison sabe que Abel continua sua saga por um centroavante no mercado. O brasileiro do Everton revelou conversa com Pedro, do Flamengo, e alvo recente de Leila Pereira, e o aconselhou a procurar novo clube, já que amarga a reserva de Gabigol no time de Paulo Souza. Converso com ele até hoje. Está no Flamengo, um grande clube do Brasil, mas acho que ele tinha que buscar novos ares, não dá para ficar só no banco. Eu, conhecendo Pedro, creio que ele não está satisfeito com isso, não está feliz de ficar só no banco, confessou Richarlison. E aí torcedor do Verdão, você acha que o Palmeiras ainda deve insistir na contratação de Pedro? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, deixe seu like para ajudar nosso canal, fique com Deus e até o próximo vídeo.